Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o primeiro vídeo da websérie sobre calçados masculinos. Vocês me pedem direto para falar sobre alguns tipos de calçados, então resolvi fazer uma websérie com 6 vídeos sobre calçados masculinos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as alpargatas, beleza? Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, chegou aqui por causa do título, da thumbnail, enfim, não conhecia o canal, Olá, prazer, eu sou o Thiago, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Vamos começar falando sobre o que é alpargata. Alpargata é um calçado que ele é feito geralmente... Saúde, look! Geralmente ele é feito de lona ou de brinco. E o solado dele é de borracha ou de corda. E esse calçado, ele tem uma pegada neve, sabe? Uma pegada náutica. E essa é alpargata. Galera, esse estilo de calçado, ele por dar essa pegada neve, náutica, é uma ótima opção pra usar em cidades praianas, beira de praia, sabe? Fica aquele estilo que dá um match perfeito ali, tanto por conta do estilo, quanto por conta da cidade que você tá, o ambiente. Então, é uma boa pedida usar alpargatas nesse tipo de cidade, sabe? Litorã, litoral, litorânea. Cidades litorâneas, é isso. Cidades litorâneas. E é o seguinte, as alpargatas, elas podem ser de cores lisas, podem ser estampadas e podem ser listradas. Galera, eu confesso que eu curto demais as listradas. Ainda mais essa que é branco e azul ou branco e vermelho. Cara, curto demais. Acho que fica bem estilosa. E aí, galera, é o seguinte, as alpargatas, elas podem... Lukezinho, vem dar um oi ali, porque ele tá fazendo uma barulheira ali atrás, então, nada mais justo do que você vir aqui dar oi pra galera. Ele vai desmontando, ó, ó, ele vai só assim. Esse cachorro, ele é muito preguiçoso. Voltando, e elas podem ser usadas com bermudas e com calças. O interessante é você dar uma, prestar um pouco de atenção ali no material da bermuda e da calça. Fica muito interessante usar com linho, com sarja, com algodão. Então, galera, ela se encaixa perfeito nesses tipos de tecidos. E aí, dá pra usar... Fica interessante usar com tons terrosos, tons neutros e até mesmo coloridos. Dá pra usar, tipo, essa calça azul aí. Dá uma olhada como que ficou bem legal. A parada é você usar o bom senso ali na hora de fazer, sabe? De montar ali o look, a cor da calça, da camisa, com a cor da alpargata. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre como você misturar cores. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. E lá eu te dou algumas técnicas pra você conseguir combinar cores aí. Então, se você é um pouco perdido nisso daí, ou se você domina essa questão de combinar cores, dá uma olhada naquele vídeo, porque se você já domina com aquelas técnicas, vai ficar top pra você. E aí, galera, tem que usar o bom senso. Tanto nessa questão das cores que eu tô te falando, quanto também na questão do material. Tipo, a alpargata, ela não fica tão interessante se você misturar com peças esportivas. Sei lá, tipo uma track pant. Não vai ficar legal, entendeu? Então, assim, tecido sintético também não casa muito bem alpargata com uma bermuda de tecido sintético. Enfim, é interessante você ir mais pra essa questão do linho, do algodão, da sarja, sabe? Que vai ficar mais interessante. E a mesma coisa vale pras camisas, cara. Pode ser tanto camisa de botão, quanto camisa, sabe? Tipo, regata. Vai ficar legal. É só prestar atenção na questão do material. Bem que as camisas, acaba ficando mais fácil, né? Achar uma camisa de malha, uma camisa de linho, uma camisa de algodão. Fica bem interessante. Então, galera, isso aí, essas são as dicas, umas dicas rápidas aí, pra você saber como usar as alpargatas. E, galera, é um calçado bem legal, bem estiloso. Assim, tem uma galera que tem um pouco de preconceito com a alpargata, mas aí abre a mente, vai lá, monta um look irado. E quem faz o look, quem faz a peça, é você, beleza? Então é isso. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá também. Não sai desse vídeo antes de curtir. Você curtiu esse vídeo, você me ajuda demais a divulgar o vídeo. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo dessa websérie de calçados masculinos. Se você quiser deixar a sugestão de algum calçado aqui, deixa nos comentários que eu posso dar uma olhada ali e encaixar aí nessa websérie, beleza? É isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!